Fala galera, mais um quiz do Basquete Unifascista começando aqui No desafio de hoje, temos a disputa por... No desafio de hoje, temos a disputa pra saber... No desafio de hoje, queremos saber quem é o dono de Limeira Temos dois desafiantes dessa cidade de um lado, Gemadinha Do outro, Betinho Queria lembrar vocês que eu estou gravando sem máscara Porque eu estou gravando em casa, seguindo todas as orientações de saúde desse momento Confira as regras do jogo e partiu com isso Regras do jogo Serão sete perguntas de mútua escolha Cada pergunta vale o ponto O jogador que acertar mais perguntas será coroado o campeão Caso haja um empate, teremos perguntas extras para que o campeão seja coroado Eles terão dez segundos para pensar nas respostas E ao fim de dez segundos, tem que apresentá-las E aí meninos, como é que vocês estão? Começando aqui com mais um desafio do Quiz Unifacisa Como é que vocês estão? Fala Gemadinha Tudo bem, graças a Deus aí E vocês? Tudo certo aí? Tá preparado aí para esse quiz, para o desafio? Estudou? Não! Estudei nada, vamos na sorte Vai na sorte, né? Tem umas perguntas que precisa de sorte mesmo aqui E aí, Betinho, como é que tá? E aí, tranquilo? Tudo certo? Tudo certo! O Gemadinha já não estudou? Deu uma estudada aí? Deu uma lida? Como é que foi? Nada, nada! Toda vez em nada! É, pronto! Eu gosto assim que as perguntas ficam mais interessantes Ficam mais engraçadas as reações aqui Esse aqui é o duelo de Limeira, né? São os dois de Limeira E só pode ter um vencedor do Quiz Unifacisa De Limeira E a gente vai descobrir agora Quem vai vencer esse desafio Estão preparados aí? Estão entendidos? Vamos começar com isso Vamos lá! Vou começar com uma simples, uma fácil aqui Para vocês sentirem o clima do jogo Primeira pergunta, vamos lá! Quantos anos a Unifacisa tem de existência? Letra A, 10 Letra B, 15 Letra C, 20 Letra D, 25 Pergunta no A aí Solta o som, produz... Solta o som não Solta o tempo, produção 10 segundos para vocês responderem Vamos lá! Doutor Diego, você não me falou essa, hein? Foi no chute, foi no chute Foi, ele fechou Tempo fechado Respostas na tela Dá para ver? Dá para ver Betinho B, Gemadinha B Erraram Reprovado! Os dois anos Por cinco anos A gente passa a dizer Tem vinte anos de existência Vinte anos É... É muita história A gente fez vinte anos A gente fez vinte anos Agora, recentemente Tem até uma camisa comemorativa Com um símbolo de vinte anos Tem toda essa questão aí Que a gente fez Estou lembrado, não Começou... Começou lá atrás Com um curso na área de saúde Com um curso de medicina E agora é um centro universitário Dos melhores Maiores do Norte e do Nordeste E é... Vinte anos de história É muita história Tem muito história pela frente ainda Mas o placar está aí Zero a zero E vamos para a segunda pergunta, hein? Essa eu acho que é razoável também Pode ser fácil Quantas vezes a ONU Facilha conquistou O Campeonato Paraibano de Basquete? Nossa! É... Lembrar as bandeirinhas Tem as bandeirinhas lá em cima Você viu as bandeirinhas É muita bandeira Mas é só do Paraibano de Basquete Letra A Duas vezes Letra B Quatro vezes Letra C Seis vezes Ou letra D Sete vezes Tempo na tela rodando Dez segundos para responder Vamos lá Meu Deus do céu Tem a letra maior agora Tempo Acabou Foi Resposta na tela Betinho C Diamadinha B Ah, moleque Betinho Acertou Betinho Acertou Seis vezes Já ganhou Já ganhou Já ganhou Nordeste Já ganhou tudo Ganhou a Liga Ouro Vamos em busca do NBB agora Com esse timão que está sendo formado Mas no duelo aqui de Limeira No duelo de Limeira Betinho está levando a melhor até agora Respeitando o mais velho sempre 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Vamos para uma pergunta Essa para mim foi muito fácil Eu vou fazer uma pergunta mais difícil aqui Que a produção separou Nossa É Uma pergunta mais Mais complicada Para mim tudo foi difícil Só para ficar claro É Vocês estão tudo no chute aí, né velho? Exatamente Terceira pergunta Essa É A produção caprichou aqui Eu quero ver vocês a responder essa aqui Terceira pergunta Quantos segundos a Terra demora Para dar uma volta completa no Sol? Letra A Infelizmente eu sei essa Infelizmente Sério? Eu quero ver Letra A 31 milhões 536 mil segundos Letra B 30 milhões 203 mil segundos Letra C 27 milhões 102 mil segundos Ou letra D 25 milhões 507 mil segundos Tempo na tela Qual que é a pergunta mesmo? 10 segundos Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa no Sol? 10 segundos Você disse que sabia Você vai ter que responder certo agora essa É brincadeira, né? É Essa é chute total Não é Na certeza Tempo Tempo esgotado Tempo esgotado Resposta na tela Gemadinha A Betinho Ah, se o Beto ia acertar é brincadeira, né? Rapaz O Gemadinho disse que sabia e realmente ele sabia, viu? Letra A A resposta é correta Nota 6 31 milhões 536 mil segundos Eu lembrei da minha Eu lembrei quando eu fazia medicina, pai Aí Aí Placar um a um Empatado Tá ficando boa Essa disputa tá ficando acirrada aí Essa É do tema que eu Gemadinha talvez tenha um pouco de vantagem João disse que ia ter Mas terminou não tendo nada De vantagem nenhuma nesse tema Mas é o tema Dicionário paraivanes Perguntas? Perguntas? É Óbvio que eu não sei Palavras Palavras que a gente só fala aqui E eu quero saber se vocês arriscam acertar o significado das palavras Embora Na frase Tem que arrudear para entrar Significa a palavra arrudear Letra A Bater Letra B Chamar Que que é A é o quê? A A Letra A é bater Bater Letra B Chamar Letra C Dá a volta Letra D Dá um pulo Tempo na tela Arrudear 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 Arrudear? Jesus Cristo hein Tempo 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 na tela Tempo acabou Tempo esgotado Gemadinha Respondeu a letra B Ah é o A O Betinho O Betinho respondeu a letra A Os dois Equivocados Errou Errado Errado Arrudear aqui significa dar a volta Dar a volta Dar a volta Arrudear Tem que dar a volta para entrar É Tem que dar a volta para entrar Eu não sei a origem dessa palavra aí Provavelmente vem de alguma coisa com arredondar Alguma coisa assim Mas aqui a gente fala isso Ninguém dá a volta aqui e todo mundo da rodeia Não faz sentido É Placa ainda continua um a um Três perguntas para o final Vamos ver se vocês saem um vitorioso nessa Vamos lá para a quinta pergunta S no tema Unifacisa Além do esporte da educação Unifacisa Ela tem Ela é Referência em mais Outras vertentes Outras verticais Que são A saúde e tecnologia Letra B Tecnologia e cultura Letra C Saúde, tecnologia, cultura e desenvolvimento social Ou letra D Saúde e cultura Capitaram aí Puta aí você me pegou velho É Nossa Tempo na tela aí contando Dez segundos Vamos lá Eu acho que é isso aqui Se não for é outro É? Tempo esgotado Letra C Os dois acertaram Letra C Unifacisa Saúde e tecnologia eu tinha certeza O outro eu não tinha ideia Não tinha ideia né É A Unifacisa Ela tem braços Aqui na sociedade Diversos né Amplamente Trabalha amplamente Esses Aspectos Além do Da educação Que é o principal E do esporte né Que tá crescendo muito agora Vendo muita visibilidade com o basquete Ela também é uma referência na cultura Na tecnologia E no desenvolvimento social E no desenvolvimento social né A Unifacisa é muito atuante em Campina Grande Na questão do desenvolvimento social principalmente Ajuda muito o desenvolvimento de Campina, da cidade, do bairro Tecnologicamente falando É Tecnologicamente falando também É uma instituição que agrega muito tecnologicamente É uma instituição pioneira E Cultura Tem teatro Tem televisão É Tem um museu agora que tá vindo É Presta-se a ser inaugurado né Então É realmente uma instituição que muda a cidade E são essas cinco verticais que compõem o grupo Unifacisa Os dois acertaram Tamo aí empatado dois a dois Faltam duas perguntas pro final Tá ficando cada vez mais acirrada essa disputa aí Quem errar Quem errar pode ir Né Ficar Ficar mal aí Essa Ficar empatado tem que deixar empatado Não tem que desempatar não Aí os dois vão ter que pagar Aprenda o desafio Não E aí O mando de campo de Limeira é do Betinho Sexta pergunta Vamos para a sexta pergunta De novo voltando pro paraibanês Licinário paraibanês Na frase João e Maria arengam muito O que significa arengam 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 Letra A Conversa Letra B Brigar Letra C Brincar Ou letra D Jogar Tempo na tela 10 segundos pessoal Não faz ideia a gemada Não faz ideia a gemada Tem ideia E olha o que o Igor fez Nossa ele solta umas palavras que a gente não tem ideia o que é Tempo esgotado Achei que ia ajudar um pouco né mas não Não faz ideia Gemadinha Não Eu estou economizando no papel Não é assim Aí deu para ver Deu para ver E Betinho D Realmente Gemadinha acertou essa Brigar Arengar é brigar Arengar não é brigar de Briga física É uma briga É Discussão Discussão ficar implicando um com o outro Arengam quer dizer isso Já fiquem preparados aí Porque aqui tem gente Tem pessoal que é arengueiro Mas vem aqui Estamos aqui Chegando na reta final 3 a 2 para a gemadinha A chance do Betinho é agora de empatar Levar para a prorrogação Esse quiz Ou Se errar Acabou se a gemadinha sair o vencedor Do duelo de Limeira Sete pergunta Talvez a última Qual a distância Entre a Terra e Marte Essa eu sei, lógico Sabe? Será? Você está parecendo ser bom de ciências Letra A 177 milhões de quilômetros Letra B 207 milhões de quilômetros Letra C 350 milhões de quilômetros Ou letra D 408 milhões de quilômetros Tempo na tela avogada Pelo filme do Brad Pitt Eu assisti A última vez que eu fui para lá demorou muito Então acho que eu sei, pô A vantagem de vocês é que teve Acertimento Teve Se acertar Tempo esgotado Tempo esgotado Gemadinha Letra C Betinho Letra D Que é a resposta correta Empatou o duelo 480 milhões de quilômetros É O Betinho recuperou aí É o É impossível Ele já é acostumado Gemadinha a fazer isso No final do jogo No final da partida ele lá E manda Manda O cara é clutch 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 demais A gente que o diga É Pois é Não lembro isso não Mas o cara recuperou O desafio 3x3 Conhecimento gerais Que está Interessante a coisa Perguntas que não tem nada a ver né Vamos lá Pode ser a última pergunta do jogo Quantos ml de sangue tem em média no corpo humano? Letra A 5.000 ml Letra B 7.000 ml Letra C 8.000 ml Letra D 10.000 ml Tempo na tela 5.000 ml O corpo humano em média tem em média 5 litros de sangue Rapaz Está ficando difícil Tem que desempatar A produção está me perguntando aqui Vai fazer outra? Ou a gente faz outra Ou a gente faz outra Dá a vitória Para quem manda no campo Que é o Betinho Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer duas Pai Mas chegou Chegou agora Chegou agora Não pode ser assim Sorte principiante É Tem que fazer outra Vamos fazer outra aqui Quero saber Imagina Ou você ganha agora Ou é meu velho É Pode ser Combinado Eu ganho agora Se ninguém acertar do Betinho Pronto Essa é a velha então Vamos fechar aqui Fechou Fechou Acordo estabelecido Vou fazer uma sobre basquete Aqui Quem acertar Se gemadinho acertar Ganhou ou se errar Ele jogou essa bola Betinho Vai levar esse desafio Vamos lá para a outra pergunta Rufiou os tambores aí Para saber Quem marcou O último ponto Na final da Liga Ouro 2019 O último ponto Da final da Liga Ouro 2019 Eu assisti esse jogo Mas não lembro João Ele Tava em quadra E não se lembrou Não se lembrou dessa Tava em quadra E não se lembrou Mas é o João Não tem problema Letra 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 Tem que acertar Tem que acertar Senão o Betinho vai levar Qual que você botou aí Betinho? Esgotado Teve esgotado Acabou Ai Jesus amado Responde na tela aí Gemadinha de Betinho A Ou foi o Pezão ou foi o Red Larry Temos um vencedor aqui Temos um vencedor aqui No primeiro No desafio quiz No quiz unifascista de Limeira O novo dono de Limeira Aqui É Produção Pode saudar Novo dono de Limeira É o Gemada Gemadinha acertou Vitória Vitória O último ponto da Liga Ouro Foi o Regi Larry O lance livre Tava a atenção maior do mundo ali Acho que tava com 4 pontos de diferença A gente ia abrir 4 pontos de diferença Se ele errasse Ia dar a chance ali pro São Paulo Tentar um lance Alabetinho ali E empatar o jogo Mas O Regi Também foi decisivo Converteu o lance livre lá Trouxe a vitória pra Unifascista E a gente foi campeão da Liga Ouro Ainda bem Mas é isso aí Temos um vencedor dessa rodada Limeira É de Gemadinha Tá feliz Gemadinha? Prêmio Seu prêmio é não pagar a prenda O prêmio desse quiz é esse Não pagar a prenda O problema é que essa vitória Vai ser cobrada lá na frente Eu já sei É É Tranquilo Eu quero ver Na quadra agora dos treinos Como é que vai ser Essa O posto de dono de Limeira Vai ter que ser Reclamado dos treinos agora Parabéns Gemada Pessoal Vamos ficando por aqui Fiquem ligados aí Se vocês estão acompanhando Digam se estão gostando do quiz Se estão achando bom Deixa nos comentários aí Tudo que vocês estão achando Meninos Muito obrigado Por participar Topar essa brincadeira com a gente Foi bem divertido aí A gente pensou nessas perguntas aí Para deixar Esse clima mesmo descontraído Gemadinha Parabéns mais uma vez Betinho Valeu Pela reação no final Mas não deu É isso aí Tamo junto Valeu pessoal Valeu véi Até mais Valeu Então é isso pessoal Mais um quiz chegando ao fim O vencedor dessa rodada foi O Gemadinha Não se esqueçam de compartilhar o vídeo Deixar sua curtida Deixar seu comentário E confiram aí A prenda paga pelo Betinho Até a próxima pessoal E aí galera Beleza? Como vocês viram aí Acabei perdendo o quiz Basquete Unifacisa Para o Gemadinha E a minha prenda É pagar 50 flexões seguidas Bom Vamos lá Vou pagar aqui Me ajuda a contar aí Tá bom? Uh Difícil viu? Ó Fiz direitinho hein Tá pago Beleza? Valeu galera Até mais